E aí pessoal, seja bem vindo aí ao canal Tem Tudo, hoje nós vamos fazer uma instalação de um chuveiro e para fazer essa instalação tem que ser com segurança, vai mexer com energia, você não pode vacilar não energia ela não aceita erro, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no quadro de energia verificar, aí tem que verificar qual é o do chuveiro, o da casa se você não sabe qual deles aqui é o do chuveiro, você vai desligar todos você vem aqui, desliga todos eles, beleza? E aí agora nós vamos lá para o chuveiro Ó pessoal, chegamos aqui agora na parte do chuveiro, eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer a instalação E aí para poder você fazer, por mais que você desligou lá, quando às vezes dá para passar corrente aqui Aí o que você tem que fazer? Isolar uma ponta desse aqui e deixar o outro para poder você pegar a parte do chuveiro E fazer a ligação aqui, beleza? Eu vou fazer aqui a ligação desse aqui, ó Tá vendo que eu estou pegando? Aí ó Aí eu vou fazer a ligação dele, né? Não é difícil fazer isso aqui Só é ter as devidas seguras, o devido cuidado Para um fio não tocar no outro Aí eu vou isolar essa parte que eu já fiz Passar aqui a fita isolante, beleza? Fecha direitinho para poder um fio, por uma parte não ter contato com o outro Beleza? Aí eu já fiz esse aqui, ó Já isolei, tá vendo? Aqui é a parte do chuveiro que está isolado Agora eu vou abrir esse outro aqui para poder fazer a ligação dessa outra parte, tá vendo? Deixa eu despedir, foi a pontinha aqui Mas nós vamos achar essa ponta Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó Nós vamos isolar esse outro Deixa bem ajeitadinho aqui para não E aí você puxa sempre a ponta para o lado aqui, ó Para ficar bem seguro Para ele não soltar depois Porque chuveiro puxa muito Aí eu vou pegar agora aqui a fita Passo aqui nele Como aqui a energia ainda não é 320 O que que acontece? O fio terra eu ainda não coloquei Mas depois nós vamos colocar o fio terra aqui para Ter uma segurança maior Como ele fica aqui solto, tem problema não Bem Passa a fita para tampar toda a parte, beleza? Não deixa escapar aqui Parte do fio Certo? Para depois não dar problema Eu gosto de passar bastante Para ter bastante segurança Pronto, agora é só cortar aqui Na verdade é que era para ter É para ter a tomada, né? A gente colocou aqui para Fazer a tomada aqui Colocar a tomada aqui Só para vir encaixar a do chuveiro Faz com o nosso tamanho ainda arrumando a casa Ela vai ficar sem a tomada por enquanto Ah gente, lembrando Antes de você ligar lá E ligar o chuveiro aqui Você vai ter que primeiro ligar aqui o chuveiro Para poder colocar água Dentro da caixinha aqui Dessa caixa aqui Vai ter que colocar água primeiro, fria Depois que você vai ligar lá E ligar aqui o chuveiro, beleza? Senão queima Pode queimar Agora nós vamos abrir aqui Para encher a caixinha de água A caixinha está enchendo Pronto, encheu de água Agora nós vamos para lá Ligar a Lá na central lá Aí você vem aqui Vai fazer a ligação de todos Ligou, você fecha Porque tem criança em casa Tem que estar com segurança E de olho nessas criancinhas Então Agora nós vamos lá Para o chuveiro lá Ligar para ver Como é que ficou, né? Agora nós vamos ver se Vamos dar uma olhada aqui Ver se ficou legal, né? Se realmente está Feita a ligação correta Vamos ver se vai esquentar Ó Tá? Ó Água quentinha, ó Ó o varo aí Então É isso aí galera Mais uma dica aí Para quem quer Fazer a ligação Até a mulher mesmo Para fazer essa ligação aí Que é no devido cuidado Como eu mostrei aí no vídeo Faz todo esse procedimento aí E aí faz Essa ligação, beleza? Depois nós vamos ver o outro vídeo Das tomadas Da lápada Beleza? Se inscreve no canal Deixa o seu like Curte os outros vídeos Que temos aí Até a próxima